Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Eu estou em Aguera na cavalgada dos Playboy, menino! Bora! Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não dá Tô sentindo você tão distante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não dá Tô sentindo você tão distante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Tô sentindo que não é pra mim 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 Busca nova, Busca nova, Busca nova, Bora! O que é isso, bebê? Essa é boa, essa é boa, gente! Ian ZD, o Moral do Jacobina Vou me sentindo carente Vou nunca mais dormir com Bateu saudade da gente No quarto batando o terror Joga! Saúl, carina, que cada mal Fala, você pega a mal Fala, gostas do ladinho Saúl, carina, só faz a limita Fala, tu e desce Bota, vai! Joga, 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 joga A paz Eu gosto quando você cida, cascada de barriga, no ouv de você Fala, eu gosto quando você joga, 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 joga Essa galinha, olha essa galinha Vou me sentindo carente Vou nunca mais comigo Eu tenho saudade da gente No quarto botando um terror Você não é amigo de cada malvada Você não é malvada Eu gosto quando você senta Faz cara de barrenta No ouvido você faz Eu gosto quando você joga Olha de perigosa Você não é malvada Eu gosto quando você senta Faz cara de barrenta No ouvido você faz Eu gosto quando você joga Olha de perigosa Arroa a chave 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 Menina, menina Vamos ser pra você Me uniu a gente não separa O fogo você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando o falo baixo Você quer dar A gente briga mais ou menos Logo fazemos amor Chore não, chore não, chore não Também A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coração Agora não, agora não Daqui a pouco, daqui a pouco Hoje eu me abraço Seu coração Rocha, bebê Rocha, irmã Me uniu a gente não separa Eu sou o fogo Você me abraza Água de chuva em nós Ó Zé, querido, dá solto Tamo junto Quando o falo baixo Você grita A gente briga mais Nunca me grita Logo fazemos amor A minha paixão Toma conta por mim A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Agora, bora! Tá bonito O meu coração é seu Tocinho Seu Arrocha, bebê Que que é isso, bebê? Seu coraçãozinho é Hoje vai ter gente chorando demais aqui Rocha, bebê Mais uma boa, mais uma boa, mais uma boa Já que devolveu minhas roupas Já que aqui vou Cês canta, bora! Deve ter outra pessoa No posto Aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra Lucas Que não ia comigo Da cês canta, bora! Da cê canta, bora! Da cê canta, bora! Da cê canta, bora! Pensa a mim Se for capaz Procura, bebê Procura, bebê Procura, bebê Aproveitando a vida Pra os novos amigos, ele pra lugares que não vinham comigo E já vou pra escutar depois Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas que eu só me se for capaz Pode dar um ar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade, vai Mas que eu só me É isso, bebê Vai, meu lindo Mais vamos, que eu vou, mais vamos Olha nós aí Coração esvagoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis Ninguém vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Vocês ganham, bora Remédio Pra desprezer Pra os corações de rir Com todos os casais que se amam E amores vãos resolviam É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo o tempo perseguindo Que que derram Que que é isso, bebê Olha, Adriele Olha, Amelie Olha, Amelie Conversa aspirante Busca o etapa Busca o etapa Busca a amálise � Fala, amor Isso aí Corações mama Goado Sofrendo Cada um pro seu lado agora somos eles Ninguém vai se render em nome desse amor Me fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Deixa a glória cantar, por favor, bora! Eu quero pra mim ser fechado Pra os corações Pra todos os casais que se amam E amores maus resolvindo É cura nos apaixonar Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Remédio pra ser fechado Pra os corações Pra todos os casais que se amam E amores maus resolvindo É cura nos apaixonar Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Cofrendo por tempo perdido E amores maus resolvindo em quartos separados E amores maus resolvindo em quartos separados E amores maus resolvindo em quartos separados ES Para os corações Um grande barranca E amores maus resolvindo em quartosитores Embora em quartos separados Porque bomba representatários Que Cristo Thatis Acab Pathos Em portos EPIS Te veja, respiro, fecho os olhos Lembro de quem eu amo Só se eu compareço Joga! Oh, 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 oh Regrita comigo, tá fazendo o mesmo Oh, oh, oh Regrita comigo, tá fazendo o mesmo A força, a vez, a vez Me dois enganando, dando uma chance pro amor Eu quero voltar ao passado, ela só engana o quanto que passou Joga! 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 Já que não vou ser Vem, não esguenta, nem beija a gente beija Respiro, fecho os olhos Já que não vou ser Lembro de quem eu amo Só se eu compareço E na hora na cama Vem, não é ser Vem, não esguenta, nem beija a gente beija Respiro, fecho os olhos Já que não vou ser Lembro de quem eu amo Só se eu compareço Oh, oh, oh Regueta comigo tá fazendo o mesmo Oh, oh, oh Regueta comigo tá pra Bora 아주 a Roberta, Gal eальномia Bora mariar na morrage Isso mesmo Desce na cadeira, sim E viu atualizado o rejeito do sal Lá que começa a sair Essa cena de alto está de segurar E a misação de balotar Ensinações que tem alguém do lado Gosta voltando pra casa e seis Pra gravar pro ex Que quem perdeu foi o ex Deixa, agora, agora! Se sonha aí, se sonha aí Sem saudade, deixa do volante Atrás de histórias, cê tava olhando o volante O som do carro só toca direto Para de filmar, bora! Mas as saudades desçam no volante Atrás de histórias, cê tava olhando o volante Chorando mais tarde Quer mostrar o que esqueceu? Então esquece antes Chora O Fabrício, bora! Esquece antes Os de salto Pega isso, bora! Ele tá bora, salto E um CD O moral que já combina A misação de balotar Ensinações que tem alguém do lado Gosta voltando pra casa e seis Pra gravar pro ex Que quem perdeu foi o ex Ei, 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 joga! Sou, sou Para de filmar o painel e virar a tela Pra sair saudade, deixa do volante Atrás de histórias, cê tava olhando o volante Atrás de histórias, cê tava olhando o volante Chorando mais tarde Quer mostrar o que esqueceu? Então esquece antes Chorando mais tarde Quer mostrar o que esqueceu? Então esquece antes Não esquece, cê tá olhando o vizinho Mais uma boa, para a tela e o meu E a rosa, a rosa, a rosa, a rosa A plena, bora! Não esquece, cê se enchei De vergonha Sabe que eu tô fraco E que eu tô se o tom E vai acabar de ser o lado E o cara do ron De você Sabe onde é a saudade Eu pede quando o seu dedo Aperta na palavra que me aceita Veja minha raiva senha Cê sabe que eu sou rico A país E a falha E a falha E aí que mora E aí que mora E aí que mora E aí que eu sinto as conseguências Se a mesa sem voinho é que vale a pena O que é um arranho pra quem já tá fudido Que ansiedês, o moral de Jacobina Que saudável é que quando seu dedo aperta na palavra que vem assim Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou rica país E a fala que fala Aí que mora o brilho Aí que eu sinto É que vale a pena Vá na cama, vale o risco O que é um arranho pra quem já tá fudido Aí que mora o brilho Aí que mora o brilho É que vale a pena Vá se mexendo Use e solto Mais uma música nova Mais uma música nova Vem a bebê Vem a O que é um CD O moral de Jacobina Eu vou chegar parra toda a cara que pra mim já deu E foi bom encontro, adorou tudo que a gente viveu O que é um CD O Luiz e falou Você está com esse pedro no seu lixeiro Roja, bebê Se eu vou chegar parra toda a cara que ela te señora Que eu já enjoei, perdeu a graça se eu deixei de amar E não me faltou força pra descer o carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar, depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vi Esse é assim agora, amor Eu fui pra terminar Mas teve esse roupa beijando na boca e agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar E acabei fazendo amor E prometendo que já vou falar Eu não sei onde vou Eu não tô comprando E não me faltou força pra descer o carro e entrar na casa E não me faltou força pra descer o carro e entrar na casa Do dia é quando eu te vi Galera do grupo, pé na estrada, de falta de sonho Bora! Gritar Mas terminei sem roupa beijando na boca e agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar E acabei fazendo amor E prometendo que já vou falar Eu não sei onde vou falar E não tô contando de parar É uma decisão Desculpa, não tem como te dar duas vezes No meu perdão Jogada! Ninguém foi lá naquele par Colocar uma boca na sua boca e te obrigar E já eu não tava lá na sua mente Mas esse erro foi pensado, planejado e consigo A culpa é sempre de uma briga, de umas figas De uma amiga que te arranja pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas figas De uma amiga que te arranja pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Como nunca Era só terminar antes de cair Era só terminar que eu deixava sair Quem foi lá naquele par Colocar uma boca na sua boca e te obrigar E já eu não tava lá na sua mente Mas esse erro foi pensado, planejado e consigo A culpa é sempre de uma briga, de umas figas De uma amiga que te arranja pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas figas E uma amiga que te arranja pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar antes de cair Era só terminar que eu deixava sair Vai beber em Brasília, que é um pouquinho Bebê, imagine, produções A sua música boa, uma sua boa Lome de imagine, produções A loja promoções Belebra do Sul, bora! Guiãs e Dês, o Moral de Jacobina Essa galera tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas A Jota E te agradecer Vejo velho quente Num filme de romance Dissassadamente Mas não Na frente de quem Agora, por favor, conta, bora Conta, bora Tira a voz Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Só se ela descobrir Eu perco ele e ela Arroz e bora Descobri Eu perco ele e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Já descobri Eu perco ele e ela Já descobri Eu perco ele e ela, bora até ali, amor E a rosa é estourada Me jora na distância, eu te olho quente Num filme de romance, de sacerdamente Usão na frente de quem não traiu Tamo junto, meu lindo, tamo junto, ó Oh, meu, eu vou fazer o amor Que eu tô sobre ele, meu amor E esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco ele e ela Se ela descobri, eu perco ele e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sobre ele, meu amor E esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco ele e ela Se ela descobri, eu perco ele e ela A rocha vira, rocha vira A rocha vira, rocha vira Doida, rocha vira, rocha vira, rocha vira, rocha vira Em cidade pequena A gente se encontra na mesma resenha E esse encontro não fica só do fundo Você chega perto, eu não me afasto Aí tem escovo, já foi Joga, joga, joga! Boca na boca é perna, bamba Mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração, desgrama Assim cê fode com meu coração Boca na boca é perna, bamba Mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração, desgrama Assim cê fode, bora A galera de Jaguara com o nosso presente, bora A galera de Mofilefeira A galera de Piracha, a galera de Serra Preta Mas o problema Em cidade pequena A gente se encontra nas mesmas resenhas E esse encontro não fica só do fundo Você chega perto, eu não me afasto Aí tem escovo, já foi Boca na boca é perna, bamba Mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração, desgrama Joga, joga, joga! Boca na boca é perna, bamba Mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração, desgrama Assim cê fode com meu coração Boca na boca é perna, bamba Boca na nuca é cama É isso, bebê Música de autoria Música de Ando Sussinho e Roxales Isso daqui foi quando minha mulher foi embora com o carroceiro, viu? Tem uns, acho que é dez anos isso aí Dá o tom, meu filho, do refrão, bora Então já que é assim O corno aqui sou eu Que te dava de tudo Se estraga o meu mundo Ainda o chifre me deu Segura, 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 segura Quem conhece algum amigo corno aí? Quem conhece? Quem conhece algum amigo corno aí? O refrão, o refrão Então já que é assim Joga O corno aqui sou eu Que te dava de tudo Se estraga o meu mundo Agora vai ser diferente Agora vai ser diferente Quem já levou uma gaia aí? Ah Chama menino, chama menino, chama menino Busca nova, busca nova Rocha, 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 rocha E anseidez, o mural de Jacobina Não era pra sair, mas sair Não era pra beber, mas temer Não era pra beber, mas temer Não era pra chorar, mas chorar, mas chorar Olha o que você me fez Olha o que você me fez Já fazia tempo que eu desconfiava O mesmo Uber te pegando em casa Parabéns agora, já tenho certeza Vendo um casalzinho sentado na mesa O que você me fez Reza Então já que é O corno aqui sou eu Que te dava de tudo Se estraga o meu mundo Aí do chifre mineiro Ai, 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 ai O corno aqui sou eu Tô bebendo e chorando, sofrendo e grita Ô corna que sonhei Joga, bebê Rocha, bebê Já fazia tempo, já fazia tempo, já fazia tempo Já fazia tempo que eu desconfiava O peso, o peso pegando em casa Parabéns, agora já tenho certeza Vendo um casalzinho sentado na vez Amei, reza, então já quer assistir E se dava de tonto, cê estraga o meu mundo Ainda o chifre me deu Ai, 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 ai O corna que sou eu Tô bebendo e chorando, sofrendo e gritando O corna que sou eu O corna que sou eu Mais uma boa, mais uma boa, mais uma boa Chama menina Eu tô metade lágrima, metade sorriso Desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festando no outro sozinho Determinadamente Eu me morrei no mês de um coração avante Entre goles e traco eu fiz um estrago Irressorcialmente eu abandonei a gente Com a ciência, agora, bora, bora, bora Eu terminei Eu terminei Eu terminei Hoje eu vou descendo na rua Vou ter que ir em minha boca Em calma de esquecer a sua Eu terminei Eu terminei Achei que não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha Saudade atrasada A rocha, baby A rocha, baby Eu tô metade lágrima, metade sorriso Desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festando no outro sozinho Determinadamente Eu me morrei no mês de um coração avante Entre goles e traco eu fiz um estrago Irressorcialmente eu abandonei a gente Com a ciência, agora, canta, agora, canta, agora, bora Eu terminei Mal terminado Hoje eu vou descer toda a rua Vou ter que ir em minha boca Em calma de esquecer a sua Joga! Mal terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito Eu terminei Mal terminado Hoje eu vou descer toda a rua Vou ter que ir em minha boca Em calma de esquecer a sua Rocha investidor Rocha, menino A rocha, menino Já foi, já foi, já foi A rocha, menino A rocha, menino Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Meu arrependimento Se eu for só Eu não peço E apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez Agora Joga, joga, joga São quatro da manhã Ainda estou Beijando o outro E as minhas Suas Que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Agora o meu presente é sem você do lado Quando chego em casa vai te desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Pois De nunca mais ter o seu beijo Pois Foi, meu irmão De nunca mais ter o seu beijo A rocha, menino Rocha, menino Que que é isso, menino E vai, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Tem que ser calada Tem que ser calada Tem que ser calada Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca Eita, dê um banho na mulher aqui Tô com saudade dessa cara linda Repetindo o fim Fica só mais um segundo Agora por favor, bora Agora por favor, bora, bora Pora, bora, bora Por mim Sem você Saiba que o homem apaixonado Não sei de fome Só se disser de bebê Pela noite o sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Quente me chegar Quente me chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha vai me voltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara Que tem mais sorte do amor Rosa de quem perdeu Agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo Amanhã vai ter Agora por favor, mora! Ai, só Quando você A gente só saiu pra cantar A gente só saiu pra cantar E foi ficando A gente só saiu pra cantar A gente só saiu pra cantar E ficou pro café Bora, bora! Bora, bebê! Baixa, menino! Já já no sexo, bora! Tchau E eu vou Tchau O nosso amor chegou ao fim Como a cena de novela Eu vim na TV Todas imagens Cada cena de amor que eu decorei Guardei no peito Só amei você Foi contagem regressiva Para o fim da nossa história De amor Intervalo de paixões Só que não queimou Como a chuva que parou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o resto Na luzão E eu sofri por esse amor Joga! Selecione o estúdio do amor Vou tomar na dois E o último capítulo pra nós dois Nada restou Naquele nosso amor Só minhas asas Só minhas asas Só minhas asas Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Eu não tenho nada Eu não tenho nada Tudo aconteceu Não foi nada Mais que o vento que eu decorei o meu mundo Agora, bora, bora Ainda estou Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Meu querido, tamo junto sempre E sabe, eu acho alguém pra me fazer feliz Porque é tudo aquilo que... E que ninguém não tem... Arrocha, menino Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou Não tem mais conserto Que sabe, tô Chega, Jajau Chega, Jajau É um absurdo Caiu o meu mundo Ainda estou Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Me sabe, eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa é a minha solidão O sonho diz que não Aguarda o coração Que não tem dia A volta do coração Joga, bebê Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar de que E que me queira bem Que promete amor sincero a vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Está apaixonado Prometer o mundo Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando É dele ali É dele ali É dele ali E que eu desci fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, mas Sinto que é isso Agora, por favor, cantando comigo Me parece errar O que você me fala Eu tô acreditando em De São Rei Me anda cedo imaginar E não quer me adiantar Que me ama de verdade Oh, oh Você tem de São Rei Saiba que o homem apaixonado Não sei de fome Só sei de ser de bebê Meu advogado estourado Boa, boa Chama meu dinheiro, eu tô mochudo Quando você me quiser Quando resolver me arrepender Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Já abri meu coração Você me deixou Aquele olhar De quem não quer Joga, joga, joga De quem não viu Estourou O meu pensamento é ser de bebê Merecer seus olhos Vindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino Eu não sou lindinho Sou o sentimento Eu não sou lindinho Eu sou seu pai Chama meu Deus Boa, boa 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 Quando você me Será que eu vou? Acreditar Será que eu vou? Não sei Arrocha a vida e esmora, meus estourados Já não abri meu coração Você me deixou no ar Se quem não quer Se um barbie chove, se um barbie chove Joga, joga, joga O meu pensamento é ser de você Perdecer seus olhos e desenhar Toda manhã Cadê Henrique? Cadê Henrique? Cadê o homem? Quero ser Filma aí que roda, alô pra ele, filma aí Vou sentir Alô Henrique, meu lindo Henrique Se um barbie chove, vou Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Que é isso, meu bebê Vai, meu lindo Estourou, bebê Joga, joga Quando você me deixou A minha vida Quando você me deixou É o meu mundo Eu não sabia que a separação faz Vendo criança Vendo da escuridão Eu tô Eu tô Eu tô com saudade Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe Joga, joga Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Lá da emocional Passa Quando você me deixou A minha vida A minha vida Desafor Quando você me deixou Ao meu mundo Desafor Eu não sabia que a separação Mas o homem chorava Ele tá vindo Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento Tô com saudade Por favor Deixa a galera cantar Quem tá carente Quer que arrumasse O namorado O namorado O gigante Amor, não me deixe Joga, joga Joga Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô Tô com junto Meu querido Bora Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Calente Do céu Chega 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 Faça Por favor O menino Olha bebê, chama, joga, joga, joga Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu venho, estou sozinho, preciso de você Eu não posso perder E agora saio por onde? Por onde é que eu vou? Põe da sua falta Põe da sua falta É mais uma chance que eu quero te contar Como você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez eu não pode dar Meu coração Joga, 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 joga E volta, amor Eu não mereço esse castigo Oi Eu não mereço essa solidão Onde é amor Eu sinto a falta dos seus erros E volta, meu desejo Será essa dor O que é que é isso? O bebê Já foi Já foi O que é que é isso? Eu não mereço essa solidão Eu não mereço essa solidão Eu não mereço essa solidão O que que é isso? Foi sensacional, eu tenho que assumir No mundo logo emocional Eu fiz errado, então faz direito Amar ela dos pés ao defeito E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escavar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade A cama dela separou e eu fui passagem Oh, saudade Deixando eu digitar pro atual Essa mensagem É sacanagem O que é isso? Ela é decidida Antes de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um ficante, eu tô legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir E o que é isso? E você cuidou Essa é a pedida Essa é a pedida Essa é a pedida Oh, saudade Deixando eu digitar Rocha, bebê O que é isso? 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 O grigalho E já cavil Vem, que tô bloqueado Tem muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Joga! Vem, que tô bloqueado Tem muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ó Zé, obrigado pelo carinho, meu querido Família solto, andamos juntos Poxa, menino, olha lá Eu sei que não posso ligar, porque eu já me esqueci O coração aproveitou, nunca vai recair Só que agora vem de uma sentenidade Me bateu a saudade Daquelas que o coração age Em 992500 Obrigado, galera! Obrigado, gente! Caraca dos playboy, bora! Vem, que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama A rocha, bebê A rocha, menino, olha lá Derrama a cerveja Valeu, obrigado, meu Deus Valeu, valeu, valeu Vem com Deus, vem com Deus Até a próxima, se Deus quiser Valeu, Rafael Lampieiro Valeu, nenhum da Imagine Família Grupo dos Playboys Obrigado Vem com Deus 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 Vem com Deus